Mais 4 quilômetros de asfalto entre a linha Araripe e a linha Ávila. Avança o trabalho de drenagem na obra que liga a linha Araripe com a linha Ávila. A obra vai promover a mobilidade urbana, já que a pavimentação vai até a divisa com o município de Nova Petrópolis. Após a drenagem, vai ser iniciada a base que receberá o asfalto. Conforme a Secretaria de Obras, a previsão é que o asfaltamento esteja concluído até dezembro deste ano.